Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O punk não é modimo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar E era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E anoitecia, ele se preparava É pra curtir o seu baile que em suas beias rolava Foi com a melhor camisa, feliz que comprou suado E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina um sujeito apareceu Com a cara amarrada sua alma estava um breu Carregava o ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir Hoje com sua família ele não irá dormir Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Com aquela triste esquina um sujeito apareceu Com a cara amarrada sua alma estava um breu Carregava o ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir Hoje com sua família ele não irá dormir Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família